Hello, manos! Tudo bem com vocês? Toda vez que nós assistimos jornal, é aquele jornalista padronizado, aquela coisa, aquele jeito, que nunca foge daquele estilo. Mas hoje vamos conhecer uma jornalista um pouco diferente disso. Hello, Pará! É minha primeira vez aqui. E uma das inesquecíveis vergonhas da minha vida foi achar que Jesus tinha nascido na capital do Pará. E hoje você vai saber por que Célia Pinho é tão especial. Mas antes de começarmos o nosso vídeo especial, peço que curta esse vídeo, inscreva-se no canal porque estamos com a meta de chegar a 2 milhões até o fim do ano. E tenha um comunicado! Talvez vocês tenham percebido ou não, mas o nosso último vídeo, a menina do cabelo de pedra, foi removido do YouTube e das outras redes sociais. O motivo é que ela entrou em contato pelo e-mail e por todas as redes sociais e pediu pra várias pessoas mandar a seguinte mensagem pra mim. Quero pedir que apaguem o vídeo das suas redes sociais. O mesmo já foi parar na justiça e delegacia. Então, por gentileza, exclua o mesmo. E mais tarde, este será provavelmente o último e-mail que eu envio. Amanhã mesmo irei dar entrada num processo. Ou seja, ela já tava na delegacia ou não tá? Mas enfim, pra evitar problema... Beijo, querida! Suma! Ela geralmente cobre matérias polêmicas, né? E arregaça as mangas e vai à rua mesmo. Mas o principal de Célia Pinho é a sua capacidade de se empolgar e entrar em situações delicadas e complicadas. E enquanto isso, vizinha, vocês vão vivendo nesse sufoco? A N.P.T.U. Quanto? Todo o meu deu 300 e... Além do deboche que está no seu sangue, ela realmente sabe como ser delicada e pedir licença. Olha a água, vai lá. Na parede. Tu mora aqui, é? É. Olha, até aquela marquinha preta ali. Olha, Will, licença aqui, meu amor. Olha, Will, tá vendo aquela marca preta lá? E quando ela foi cobrir uma matéria que tinha muitas crianças ao redor, atrapalhando a entrevista. Eu não sei como é que ela teve paciência até ali. Veio o menino de lá, que também tá... Tu vieste lá, né? Não, tu vieste. Republicana. Ah, republicana! Eu realmente não sei se ela tentou assustar pras crianças correrem, mas mesmo assim as peças não saíram de perto. Tu vieste lá, né? Não, tu vieste. Tu vieste lá, né? De onde tu vieste? E ela continuou tentando fazer sua matéria e as crianças tudo em cima só atrapalhando. Mas vamos lá. Bora outro pra cá. Criançada, pera lá. Me ajuda, por favor. Me ajuda. Deixa eu ir aqui, olha. E a vontade de arrancar a cabeça das crianças só aumenta que agora começa a gritar. Só tem um pedaço, né? Olha só o tamanho de... Olha aqui. De... Olha aqui. Isso aqui... Lá vai a tiquina. Vem cá. Já caiu o carro. Já caiu o carro. Já caiu o carro. Se ele dobrar demais aqui, eles caem. Imagina quando isso tá alagado. Ixi, fica demais. Agora me diga, pra onde essa peixe tá indo, minha gente? Pra onde essa menina não tá entrando nesse buraco? E o melhor dia foi quando ela foi fazer uma cobertura de um local que alaga. E os carros passando criavam pequenas ondas. E ela não gostou da atitude dos motoristas. E fez sua reclamação bem leve. É doida, é? Ai, meu Deus do céu. Olha só. Pra quê? Agora me diz. Ai, filha da mãe! É pra quê essa velocidade, filha do maré? É uma égua. Pô, encheu de água a minha boca. Minha filha é de uma égua. Essa ondinha que é ruim, mano. Olha só o que ele faz. Lá vem água. E claro, mesmo em situação de estresse, ela é profissional. Ela não pode xingar. Então ela inventa novos idiomas, né? Pô, titanga. Égua da sacanagem, olha. Esse trânsito lento. Ai, o que vai acontecer? Tem que se esperar, né? E o melhor é que ela sabe separar as coisas. Não é porque ela está nervosa com aquela situação que ela vai maltratar seus fãs que passam e buzinam pra ela, né? O que é, menino? Dá beijo pra ti! Pois é, ele fica gritando. Tá cheio! Tu vai voltar? Uh, meu Deus do céu. Tá cheio ainda. E apesar dela ser profissional, ela sabe tratar bem um colega de trabalho durante um ambiente de gravação, né? O momento do trabalho. Tu deve ser campeão, né? E deixar tudo desorganizado, né? Olha a cara do sem-vergonha. Aita, e... Aaaaa! Aita, e... E claro que tudo tem sua hora e tudo tem regras, né? Então assim, ela sabe se portar em um local onde não pode fazer barulho, que é a maternidade. Pô, 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 pô! É foguetório, é brinde de taça e não sei o quê. E come e bebe. Meia noite e 21. Uá! 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 Ai, eu tô no hospital. E claro que ela é totalmente capacitada pra lidar com coisas inesperadas. Veja só. Acabou com o churrasco que tá... Au! Meu Deus do céu! Mano! Ai, desculpa! Eu ia pisar no cachorro. Ai, meu Deus do céu! E ela sempre está envolvida em causas sociais pra poder ajudar o mais necessitado, né? Merece o prêmio de humanitária. É o, é o, é o cano geral da Cozampa que abastece aqui as residências. Aí o que... Pessoal que não tem água, né? Aí vem... Aí... Olha a água. Olha a maré. Enche. Aí o cano... Ai! Ai! Menino, vou o rabo do teu papagaio! Eu pensei que fosse um bicho! Ai! Sim! Voltando ao canos! Ai, pô! E ela sempre faz as matérias com as pessoas que mais estão informadas de tudo, né? Então, infelizmente, houve essa luta corporal. Infelizmente, o vigilante foi baleado. O senhor quer... Qual o tipo de serviço aqui dessa agência? Não, aqui eu cheguei porque a minha filha tá aí na emergência e queria entrar pra ver ela. Que emergência, senhor? Aqui não é... Ah, não, meu amor! Aqui é uma agência bancária. É o senhor que aí numa... Pensa... Ô, senhor, coitado. É... Ele... Pois é, ele queria visitar. Ele ficou tão atarantado também porque é polícia. Aqui é polícia militar, polícia civil. O senhor veio agora há pouco querendo visitar a filha. E como o Célia é gente como a gente, assim como todo mundo que mora no Pará, fica um pouco inflamado. Quando a gente fala que tomamos o açaí aqui em outras regiões. O nosso é o açaí raiz. Ele toma o açaí Nutella. Teu açaí lá no rio, tu toma como, menino? Eles batem com guaraná natural, leite condensado, granola. Aí vira tipo um suco, é? Não, tipo um sorvete. Ah, vocês fazem o sorvete. Isso, mas é bom também. E ela não é nem um pouco debochada quando vê alguém tentando se apropriar da sua cultura, né? Isso que é ele. Porque eu misturei aqui, ó. Olha, é a farinha baguda. É, realmente, eu acho que o povo paraense é muito privilegiado de ter uma repórter dessa. Todos os dias na sua televisão, né? Não esqueça de deixar o seu comentário do que achou do vídeo. E também, qual o próximo que você quer ver analisado aqui, tá bom? Beijão. Até a próxima. Se um dia ela for me entrevistar, já vou ficar em alerta para não ganhar um tapa na cara.